Sina Moraes, para o Gente Carioca, hoje invadindo a sua casa, uma pessoa muito especial. Você com certeza conhece, aliás, todo mundo aqui no Brasil conhece ele. Nada melhor como a gente invadir quem acontece no Rio, acontece no Brasil. O nome dele é Paulo Afonso Miesa. Miesa! É uma pessoa totalmente diferente, não? Não sou tão diferente assim, mas se quiser que eu venha até meus abelos, então, porque meus abelos são de Espanha. Oh! Então, você é espanhol, você é misturado com paulista, como se dá essa mistura? É que, no final do século, os espanhóis vieram para cá. Por trabalho, as colonizaciones, tudo isso, faz parte da formação do Brasil. Então, meus abelos e minha abuela também estavam no mesmo navio. Ali, empeçou o namorico dos dois. E se casaram aqui no Brasil. E assim é a vida. Quando saem de seu país e vão para outro, há uma diferença, mas há umas raízes que vão te acompanhar até o fim da vida. Bem, vocês já descobriram quem ele é, né? Com certeza. Estão curiosíssimos para saber por onde eu começo, né? Porque essa entrevista é complicada, porque ele é tudo. 57 filmes, 37 minisséries, eu acho que 40, não, 57 novelas. E a gente está fazendo a confusão, o lor é um problema, né? Enfim, Paulo Goulart. Como foi, a gente estava falando de namorico, né? Desse namorico, com uma pessoa muito especial também, surgiram três filhos. Ah, sim, sim, sim. Agora sou eu, agora sou eu que vai falar. Agora deixa esse espanhol lá pela Espanha. Sim, sim, meus três filhos, meus sete netos e minhas duas bisnetas. Então, eu já sou bisavô. Eu mesmo me assusto comigo mesmo. Mas é assim mesmo, a vida é isso, essa estrutura da família. É como se você fizesse assim, um losango. Você tem aqui família, trabalho, nem sei lá a sua filosofia de vida. Essas três coisas têm o mesmo peso e o mesmo valor. Só que hoje em dia, um corre-corre danado, que o trabalho acaba te absorvendo de uma maneira incrível. Então, você tem que fazer uma vida social, como é que eu vou te dizer, com mais qualidade. Embora o tempo seja menor. E continuar equilibrando isso. A sua filosofia de vida, se você acredita em determinados princípios que envolvem a família, que envolvem, em realidade, o seu trabalho, tudo isso tem que ter uma harmonia. Para que você, ai meu Deus, eu vou ir para o trabalho. Quando eu, vamos para o meu trabalho, vamos lá. Esse positivismo é que é fundamental na vida. E o brasileiro, às vezes, tem um pouquinho de preguiça, né? Ah, amanhã eu faço. E, mas, tudo está sendo modificado. E nós vamos ter que acompanhar essas modificações de uma maneira atenta, com vontade, com participação. E isto começa em casa. Começa na família. Você já percebeu que você é pai do Brasil inteiro? Olha, quando eu tinha 30 anos, estava na TV Celso, eu já fazia personagens de 60, já era avô, sabe? Então, as pessoas que me assistiram nessa época, que se estiverem vivas ainda, vão achar que eu tenho 90 anos, no mínimo. Então, dentro disso, a televisão é um veículo muito intimista. A gente entra na casa das pessoas. Quando eu estou falando para uma câmera, eu estou falando para muita gente. Isso aqui adquire uma vida. Quem está do outro lado, sempre nos vê. E eu estou falando com uma máquina maravilhosa, que é uma câmera. Essa câmera, em realidade, é o nosso veículo de comunicação. Qual personagem de pai que você se identificou mais? A gente, no nosso ofício, está sempre acreditando no próximo. Sempre, porque a televisão é muito rápida, todo o processo é muito direto. Quando a gente está contracenando, inclusive, a gente tem uma ligação forte também com uma equipe técnica. Desde a iluminação, a movimentação, enfim, tudo aquilo que envolva, principalmente, uma novela. Então, a novela faz com que você, espectador, conheça toda a trama, menos os personagens. É como literatura. Quando você está lendo um livro, você conhece a trama toda, os personagens, não. Curiosidades, né, que pediram para eu perguntar, os telespectadores do nosso programa pediram. Ansida, como é que ele se descobriu ator? Eu estava no grupo escolar. E a professora que viveu aqui no Rio de Janeiro, estou te falando, no grupo escolar, na cidade do interior de São Paulo, chamada Olímpia. E no final de ano faziam sempre aquelas festinhas com a turminha toda do colégio, não é? As crianças vinham puxando uma corda e na ponta da corda vinha eu, vestido de mulher. Estava eu fazendo a minha primeira palhaçada e com maior dignidade. E depois, meu Deus do céu, em fazer um personagem que me deu prêmios, foi justamente a orquestra de senhoritas. Então, eu sempre gostei muito de, como é que eu vou te dizer, não é de representar para aparecer. Não, não. O nosso ofício tem isso de curioso, não é? A gente está sempre procurando novos caminhos, novos processos. Uma câmera, por exemplo, adquire vida para a gente. Eu estou falando para muita gente aqui, mas ao mesmo tempo é uma câmera, é um material que você encontra em uma porção de lugares. Mas quando acende uma luzinha vermelha, você vai estar falando para muita gente. Inicete, como você conheceu o Inicete? Também pediram perguntar. Inicete estava em São Paulo, num teatro que estava sendo lançado, chamado Teatro de Alumínio. Porque era um teatro para montar e desmontar com muita facilidade, quase que um circo, um pavilhão. E era todo de alumínio mesmo. Inicete foi para São Paulo, nessa época ela namorava uma outra pessoa, que era o Ralfeld, que era um fotógrafo famoso aqui no Rio de Janeiro. Eu nem existia para ela, não tinha outra história. Mas aí foi, fizeram a primeira peça, não fez assim grande sucesso, mas teve um diretor que passou a dirigir a segunda peça, e foi o Rodrigo Jacobi, um italiano que veio naquela leva toda lá com o TBC de São Paulo, e que hoje ainda está lá na Itália. Quando nós estivemos na Itália, nós nos encontramos com ele, foi um encontro muito agradável, muito gostoso. Mas dentro disso tudo, então, o nosso amado Rogério ia dirigir uma peça para a Inicete. E estava faltando um galã. Não quer fazer um teste com um ator novo, que está lá na televisão, porque também dirigia a televisão. E a Inicete, bom, vamos, vamos fazer um teste. Aí me localizaram, lá fui eu no teatro. Nunca tinha entrado naquele teatro, teatro de alumínio, não é? Uma coisa meio estranha, mas quando você entra no palco, e na plateia, é um teatro como o outro qualquer. Não tem nada de novo. E lá fui eu, vi aquela loirinha baixinha. Espera aí, vamos repetir isso. Uma loirinha baixinha. Dizem que toda loirinha baixinha tem um quê de piraquê, tem um borogodô, não é, Paulo? Mas você não viu o resto, porque ela fumava, e ela fumava assim, ó. E eu achei muito charmoso, não é? Ela fumava, a fumaça saía um pouco assim, depois é que ela tragava. E tinha umas atrizes que usavam isso também, não é? E nessa época o cinema usava muito o cigarro, muita coisa de uísque, dry martini, enfim, aquelas coisas todas. Lá com a Inicete eu fiz o teste, e que foi muito engraçado também. Eu sempre fui uma pessoa muito descontraído para fazer as coisas. Normalmente quando a pessoa vai fazer um teste fica muito nervoso. Eu sou radicalmente oposto a isso. Eu fico tão à vontade, ou para fazer uma entrevista, ou para fazer um teste, eu fico numa tranquilidade enorme, porque se tiver que sair bem, vai sair. Se não, por que é que eu vou ficar tremendo, vou ficar todo nervoso? Não adianta nada. Câmera para mim é um veículo de comunicação. Nós estamos aqui na mesma altura, entrando na sua casa, e esta câmera adquire vida quando nós estamos conversando aqui só os dois. Paulo, agora eu estou olhando para cá e estou vendo um quadro. Você podia me explicar exatamente o que é aquele quadro todo escrito que está ali atrás de você? Vamos lá? Você quer ir lá? Podemos lá? Você quer ir depois? Atenção, um, dois, três. Aproxima de mim. Vamos lá. Aqui é um quadro que um amigo nosso pintou para a Nissete, colocando as peças que ela realizou em teatro, novelas. E aqui tem aquela lá, senhorita, minha mãe, foi a peça que eu estreiei em teatro com a Nissete. Então é um quadro curioso, diferente, porque envolve os espetáculos muito mais da Nissete. E o que envolve a Nissete também me envolve. As pessoas perguntam, por que é que uma relação assim dura tanto tempo? Porque em princípio, claro que a base disso tudo, desse sentimento, é o amor. Mas o mais importante realmente é esse respeito que você tem que ter pela outra pessoa. É quanto mais passa o tempo, mais e mais você dialoga. Mais e mais você tem participação para estruturar a família. Paulo, agora outra curiosidade. O primeiro beijo que você deu, você lembra em quem foi na novela? Na novela, nem quero saber. Não, estou pensando que você ia me perguntar. Não, na Nissete, vamos lá, vamos lá. Agora sim. Na Nissete. Está bom, então. No camarim, quando terminou a matinê, nós dois ficamos sentadinhos na porta lá dos fundos, eu e a Nissete olhando para o céu, aquela poluição que já existia, poluição, não é de agora, não. Mas já existia aquela poluição, aquela coisa toda. E aí eu desci a mão assim um pouco. Peguei a mão dela. Ela não tirou. Digo, ah, que bom. Então, peguei a mão dela assim, e disse, eu vou fazer uma coisa, não sei se você vai permitir. Dá licença. Peguei a mão dela. Nossa! Ah, ela não esperava isso, porque a Nissete foi educada com muito rigor pela mãe, essa coisa toda de ser artista, sempre foi uma coisa um pouco atrapalhadinha. Bom, Paulo, muito obrigada. E agora eu só tenho para te pedir que você dê uma mensagem para os pais brasileiros. Eu faria uma mensagem mais para a família, que as famílias dialoguem sempre, porque é através do diálogo que as coisas ficam bem posicionadas, as suas atitudes. E dentro disso você tem aquilo que eu tinha falado anteriormente, você tem a família, você tem o trabalho, e você tem a filosofia de sua vida. Essas três coisas devem ter o mesmo peso e a mesma distribuição de valores. Obrigada, Paulo. Um beijo. Fiquei super feliz. Vocês estão com inveja, porque eu estou recebendo. Vocês vão receber aí a energia. E, né, com certeza, Paulo Goulart, tudodibom.com E a gente carioca.